Ai, olha, não tem um dia que a gente não tem sossego, sabe? Ai, porra, todo dia, todo dia mesmo, merda, todo dia... Precisão de alguma coisa aí, dona Graça? Estou fazendo o meu calmante sublingual. Põe sublingual na minha boca. Tem, não tem aqui não, tá? Falta. Aê! Por falar em sublingual, taca a corda toda. A gente ouvi daqui, brother. Tô com a corda toda aqui, a corda dentro da bolsa pra eu jogar pra descer a princesa e a sapa. Por quê? Ai, sogrinha, credo. A gente só veio aqui tirar uma sonequinha, né, meu pecota? Sonequinha nos dois dias. Não sei que sonequinha é essa. Que cê deita pra falar que vai dormir e ela só fica na porta do chicletinho. Chique puxa, chique puxa. É isso aí mesmo, brother. É isso que a gente gosta de fazer. Só que a gente nem conseguiu, porque o vizinho que tá fazendo obra aí, tá mó bateção, tá transformando tudo aí. Não, eu sei dessa reforma. Pedi a furadeira dele pra fazer uma reforma. Que reforma? Tu não tá fazendo reforma? Tô fazendo assim, uma reforma íntima. Não, da boa. Que nojo. Desce agora! Não vou descer agora, não, mãe! Marraia, eu estou mandando... Não vou descer! Ela tá me desafiando, porra! Tu tá me desafiando, cacete! Vai lá no vizinho, brother. Vai lá no vizinho, brother. Para, para, para! Para! O que que tá acontecendo aqui, gente? Pelo amor de Deus! Uhul! 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 Que que é isso, gente? Uma boa! Que baixaria é essa? Vocês estão achando que vocês estão falando com quem, seus putos? Mãe, essa baixaria de vocês, vocês estão tirando a paz e o sossego das minhas clientes no salão. Vai pegar uma chapinha e alisar um prego, brother. Querida, eu vou pegar um prego. Eu vou pregar essa tua boca, sua palhaça. Deixa eu pegar aqui, irmão! Volta pro teu pombal! Volta! Pombal? Eu adoro a pombinha da minha esposa aqui, que é uma delicinha. Aliás, ela estava abrindo as asinhas pra mim agora há pouco. Se transforma numa águia. Parecia portela entrando. Aqui, ó. Ô, Michael, olha só. Você tá muito mudada, viu? Pro teu governo, meu amor, até a planta muda. Ah, é? É, a planta muda mesmo. Só que como vocês estão achando, queridinha, que você deixou de ser espada de São Jorge pra querer ser samambai, ó? Nossa! Ah, chorona! Aqui, ó, chorona! Querida! 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 Eu vou te falar. Meu amor, só comigo ninguém pode, tá? E se vocês não diminuírem o tonzinho de vocês aqui, eu vou ter que contar tudo pro meu namorado. Pará! E aí? Opa! Opa! Tá acontecendo alguma coisa aqui, ô, meu docinho? Amor, foi horrível, amor. Elas estão espantando a clientela do meu salão. Estão me incomodando. Ó, aqui ó, papo reto pra geral. Ah, qual foi? Se isso aqui se repetir aqui, vocês vão se entender comigo. Acabou! Acabou esse circo aqui, tá? Acabou? Acabou o circo. A palhaça vai lá pra dentro porque parece que o engolidor de espada resolveu dar showzinho. É! Eu só vou falar mais um negocinho, tá bom? Porque esse engolidor de espada aqui está engolindo uma faquinha piruzinha. Ah! Eu sinto intimidade. Ele não falou não, querido. Eu fiz story. Ah!